Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu queria mostrar para vocês hoje o meu aça-peixe, como ele está bonito, porque ele vai florescer, ele está cheio de botõezinhos e a única forma de eu pegar ele inteiro, gente, quando conseguir mostrar a copa deles, é eu entrando aqui dentro da sala para mostrar para vocês. Gente, a minha casa está inacabada. Olha os cachorros. Então, ela ainda precisa ser acabada, por isso que estão essas marcas de cimento, a gente ainda não pintou, tem que fazer muita coisa ainda. Então, mas mesmo assim eu quis mostrar, quer dizer, mostrar o aça-peixe, mas aí só daqui de dentro para vocês verem. Gente, olha como é que está bonito. Ele está ficando todo branquinho, cheio de botõezinhos. Agora eu vou chegando mais perto para vocês perceberem, para vocês verem mais nítido. Gente, olha só que coisa bonita. Está vendo? As florzinhas. Quer dizer, ainda não é flor, é só botão. Nossa, o sol está pegando aqui, não está dando para mim pegar direito. Acho que é melhor eu virar. Gente, ele está muito bonito. E o frio, gente, que frio é esse? Aqui já é quase 11 horas e está 16 graus. Um dia lindo. Está muito lindo. O sol muito gostosinho. E o meu aça-peixe aqui, dando esse show. Essa época é a época deles florescerem, né, gente? Ele fez um ano esse mês. Olha, já está, deve, com uns 4, 5 metros. Cresceu bastante. Olha os cachorros, olha, gente. Comendo erva-cidreira, olha. Yuri. Vitória, lá dentro de casa, olha. Gente, a minha sala só fica para os cachorros. Não tem sofá, não tem nada. Ainda está inacabado, que nem eu falei, né? Eles gostam de comer matinho, evva-cidreira deve ser bom. Opa, deixa eu ir virando aqui. Olha como que o Juninho faz, gente. Ele senta em cima da Vitória. Senta mesmo, olha. Fica sentadinho. Ele viu falando, ele veio. Ele tem cada mania, gente. Cada coisa estranha. Mas essa florada, gente, ela está muito bonita. Então, as abelhas daqui a pouco vão aqui pegar pólen, nem fazer mel. Muitas pessoas, quando eu falo daça-peixe, elas falam que é remédio, gente. Que serve para muita coisa. O alequim que eu plantei aqui, gente, ele está assim, olha. Secou, mas a pontinha ainda está verde. Eu não sei se ainda vai brotar. Mas está indo. Aquele dia eu comecei, eu plantei a orquídea vanda, né? Amarrei apenas ela aqui, mas estava com muito barulho. Eu encerrei o vídeo. Lembra que eu falei para vocês? Então, eu encerrei. Hoje já dá para falar com mais detalhe, né? Que, graças a Deus, não tem barulhada. Então, mais uma vez mostrando para vocês. Vocês já devem estar cansados de ver eu falando dessa orquídea, né, gente? Mas é o desenvolvimento dela, olha. Olha o tamanho que já está aquela haste floral. Que são três hastes que estão vindo, olha, está vendo? A última vez que eu mostrei, estava debaixo dessa folhinha, né? Essa haste aqui, olha. Uma, duas, três. Eu vou dar a volta. Aqui está cheio de planta, né? Meu jardim agora, gente, é tudo em vaso, olha. Minhas plantas tudo em vaso. O boldo ficou em vaso. A maioria, né? Olha aqui, dá para vocês perceberem melhor. Não é bifurcação dessa, não. Ela está nascendo dali mesmo, olha. Uma, duas e três com essa. Aí tem essa outra aqui, olha. Que ela continuou a dar botões, né? Depois da florada, vai florescer. Tem dois raminhos. E essa outra aqui de baixo, que está com a haste gigante, olha. Que coisa linda, né, gente? E a mesma coisa. Olha a pontinha dela. Novos botões. Então, meu, essa peste está aí, olha, gente, reinando. Mas eu queria que o alecrim do campo, né? Esse alecrim do campo. Ele também crescesse, desenvolvesse. Porque... Olha quem sempre... Sempre não. Quem é difícil de parecer aqui, né? A Rubi, que é tímida. Então, assim está o meu orquidário aqui com esse inverno, né? Muita haste floral, gente. Muita mesmo. Todas as minhas falenopes, quase todas, né? Olha. Todas com haste floral. Aquele quequizinho que está desenvolvendo, gente, olha. Até agora não soltou raiz. Olha só que bonito. Outra bifurcada. Eu cortei a ponta dessa daqui. Aí ela soltou duas bifurcação. Ela está plantada naquele cachepô de tela. Gente, olha que coisa triste que aconteceu. Lembra aquela tão bonita que eu plantei na madeira? Eu acho que foi o gato, porque ela estava aqui mais embaixo. Estava nesse espaço aqui, olha. É bem mais perto do chão. Eu acho que o gato deve que subiu. Só pode ser, olha. Machucou a folha dela. Ela estava tão bonita, né, gente? É aquela que eu plantei duas numa madeira só. Mas está me incomodando. Eu estou pensando em tirar essa de baixo. Porque a folha de cima, olha, está tampando a de baixo. E está impedindo que ela nasça direito. Sem falar que embaixo nasceu um cake gigantão aqui, né? Ficou duas. Mas ela está bem enraizada. Ela gostou muito da madeira. Olha o meu rabo de gato, gente. Olha o tamanho disso. Olha só. Está enorme. Não, rabo de macaco aqui. Rabo de gato. Deixei até um termômetro aqui. Vamos ver a temperatura. Vamos ver. O termômetrozinho está marcando 15, 16, 17 graus. Está marcando 17 graus agora. Eu gosto de acompanhar a temperatura. Olha os mamãozinhos, papaya. Quem gosta de papaya, olha. Elas não gostam muito de frio, não. Mas está sobrevivendo. Olha aqui, gente. Tudo florescendo. É isso, então, né, gente. Deu super certo essa peixe aqui. Daqui a pouco a gente vai ver uma floração dele bem bonita. Espetacular. Tem essa outra vanda aqui que ela está pendurada. Eu preciso fazer o replante dela, né? Colocar direitinho. Aquilo que eu falei que todas estão soltando haste floral, olha. Até as que estão no... Essa peixe. Também está soltando as outras, né? Que eu mostro mais a outra que está com várias. Esqueço de mostrar essas aqui. Tão pequenininha. Só com uma, né? Haste floral. Mas também está soltando. Essa outra. Então, isso aqui vai ficar bem florido, né? Vamos mostrar mais um pouquinho. A gente coloquei essa daqui, olha, para pegar mais sol. Para ver se ela estimula a soltar a floração, né? Haste espata floral, olha. Essa daqui é a lua de gese. Vai vir flor. Pessoal, então é isso. Foi uma atualizaçãozinha comemorando o um ano do nosso essa peixe aí, né? As pessoas gostam muito. E ele está lindo, né, gente? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.